Olá meus amigos tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o Daniel do canal Dani Natureza Hoje vamos fazer um reaproveite de uma vasilha que quebrou E para a gente não jogar fora, vamos plantar um orquídea Vamos fazer um plantinho da orquídea, fazer um vasozinho Vamos ver se fica legal, se você gostou do assunto assista o vídeo até o final Deixe aquele like, se é novo por aqui se inscreva no canal Para você estar sempre nos acompanhando Vamos lá, então essa orquídea aqui Ela já está vindo colocar umas furosinhas Eu já lavei ela, fiz um higiene já legal Você vê que ela está vindo com raizinha nova Aqui ó E Que essa chuva eu achei ela Lá próximo Da onde eu trabalho Eu estava fazendo a caminhada esses dias E caiu um 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 galeado grande E com a chuva, provavelmente né Que chuva bastante Ela estava solta no chão Aí eu trouxe ela E vamos fazer o plantio dela aqui né Aí tem as cascas Que eu já fiz a limpeza Já lavei direitinho Tem esse daqui também ó Então vamos lá Vou colocar esse pequeno Trituração de casca de árvore né Para ela poder se apoiar Que essa é uma ideia boa até Quando quebra uma vasilha em casa De vrido principalmente A gente fala assim Ah, vou jogar fora A gente pensa logo em jogar fora né Mas sempre dá para fazer um Para reaproveitar né Fazer o encaixe dela direitinho Para ela ficar apoiada Essas casquinhas eu comprei Dei uma lavada nela Para não pegar nenhuma Uma bactéria né Na alquíde Você vê que ela Ela fica bem apoiadinha Que eu estou fazendo o encaixe da Das cascas bem direitinho Hoje aqui em São Paulo Enfim o tempo abriu Tá Um pouco de sol Esse dia fez muita chuva Frio Antes mesmo a noite Tava 11 graus De madrugada quando De manhã cedo quando eu vim do serviço Tava Tava muito frio Então aqui elas vão Vão estar grudando mais na casca né E logo logo essa plantinha vai estar bem bonita Se Deus quiser Tá aqui ó Ficou legal o vaso entendeu Ficou um arranjo bacana Aí você vai me perguntar mas vai juntar água A alquídea A alquídea Ela você não precisa jogar água Ela só precisa estar hidratada entendeu Até eu Eu tenho um borrifador aqui que eu utilizo Ó Se você faz a hidratação Da casca assim ó Ó Você fez essa hidratação assim Ela não vai acumular água embaixo Porque a raiz é Essas cascas aqui elas é sempre seca Ela fica úmida E você não precisa estar derramando água Você só faz a hidratação dela só Se o seu ambiente for muito seco É Tiver muito sol Você faz isso aqui uma vez por dia É Não sendo igual aqui em casa Aqui em casa O tempo é muito relativo É frio É calor Enfim As meninas sempre raramente jogam água E então Por essa Essa vasilha aqui não ser Furada embaixo Então Então o ideal É só hidratar a raiz mesmo Somente Ah Você Veio Viu que está sequinho Você vem com o borrifador Olha Hidratado Aqui a mão rata do água Embaixo Olha Você vê que eu vou colocar bastante E olha que as cascas Estão Eu já tinha lavado elas Entendeu Olha Vou levantar aqui Você vai ver que não tem água nenhuma embaixo Porque é somente para hidratar a raiz E aí Ficou bacana Aproveitar uma coisa que a gente ia jogar fora Um vrido que tinha quebrado né Que a minha esposa colocou no micro-ondas Ele Talvez ele pegou um pouquinho de água e não suportou e trincou A gente ia jogar fora Aproveitando e fizermos Um Um arranjo legal Ah A dica você Se você fizer É Você não jogar água Que a água não tem para onde escorrer Mas sim só hidratar a raiz da okid Entendeu É isso ai meus amigos Espero que tenha gostado do vídeo Desde já agradeço a todos que estão se inscrevendo Os novos estão chegando Muito obrigado de coração Cada dia a gente está crescendo mais Sem vocês não somos ninguém E um forte abraço a todos Um excelente domingo a todos Fiquem com Deus Até a próxima se Deus quiser Até a próxima se Deus quiser